O município de Roim de Moura, em parceria com a Secretaria de Saúde, criou um comitê para a prevenção do coronavírus. Apesar do estado de Rondônia não ter nenhum caso confirmado, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde colocam o município em alerta para trabalhar a prevenção da doença. Nós vamos ter a estrutura para atendermos a pessoa na sua casa, na sua residência, onde for, e prestar esclarecimentos e fazer ações organizadas, para que não haja uma correria, acho que não há necessidade disso, e que ninguém fique apavorado não que a gente vai fazer de tudo para que a nossa população sofra o mínimo possível com isso tudo aí. A Secretaria de Saúde criou o Disque Coronavírus para monitorar supostos casos, pessoas que visitam outros estados e também países. Para se alguma pessoa tiver aquele sintoma, o que é? Ela nos comunicar, para que a Secretaria de Saúde comece a monitorar. A palavra não é pânico, a palavra correta é alerta. É importante entender e aprender o passo a passo da prevenção da doença. A primeira coisa que a população tem que fazer é se conscientizar de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Então, a lavagem das mãos, elas precisam ser feitas completas. Lavar entre os dedos, lavar muito bem as mãos, lavar o punho e lavar também, limpar as unhas. As unhas devem ter cortadas curtas e fazer a higienização completa. Além disso, quando você não estiver em um local que você precisa estar lavando as mãos, se você não consegue ter um local com pia, você precisa passar o álcool em gel da mesma forma, então, como foi lavado as mãos. Certo? E evitar também muito viagens para o exterior, para outros estados que estejam em casos de coronavírus, evitar o quanto possível a saída, então, e entrada do estado. Obrigado.